É difícil discernir o que é verdade e o que não é quando somos tão bombardeados. Na internet, as pessoas despejam tantas coisas em nós e elas nem sabem se são mesmo verdade. São apenas o que elas veem primeiro. Acho que as pessoas da minha idade já sabem que nem tudo que se lê na internet é verdade. E eu já aprendi que eu devo analisar a fonte. É tudo muito confuso às vezes, porque existem afirmações contraditórias por todo lado e não sabemos em que acreditar. Acho que chega um ponto na vida em que todo mundo precisa descobrir a verdade por si mesmo. Vivemos numa época de grande expansão e disseminação de informações. Devemos ser cautelosos à medida que buscamos a verdade e escolhemos as fontes para essa pesquisa. Não devemos considerar a proeminência ou autoridade secular com fontes qualificadas da verdade. Devemos ser cautelosos quanto a confiar nas informações ou conselhos amadores dados pelas estrelas do entretenimento, por atletas proeminentes ou por fontes anônimas da internet. As nossas decisões pessoais devem basear-se em informações vindas de fontes qualificadas, sobre determinado assunto e livres de motivações egoístas. Busco a verdade nas fontes que têm verdades infinitas e imutáveis. Encontro a verdade na oração e nas escrituras. Quando as leio em voz alta, encontro a verdade. Verdade é verdade e por meio das escrituras e da oração podemos descobrir a verdade por nós mesmos em momentos significativos da nossa vida. Confio em Jesus Cristo porque Ele é meu Salvador. Poder me apegar a verdades espirituais é o alicerce de tudo o que eu faço. Preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Nesta igreja, o que conhecemos sempre supera o que não conhecemos. Os homens podem mentir, mas Deus não mente. Então, eu fui e verifiquei com o meu Pai Celestial. Encontramos a verdade e a felicidade duradoura ao conhecer e ao agir de acordo com a verdade sobre quem somos, o significado da vida mortal e para onde vamos quando morremos. O nosso Pai Celestial deseja que os seus filhos tenham alegria, que é o propósito da nossa criação. Esse jubiloso destino é a vida eterna. Estas verdades não podem ser aprendidas através de métodos seculares ou científicos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.